Olha aí amigos, final de tarde, alegria Tem mais, essas foram as que vieram na frente Estão gostando da casa nova meninas? Olha que linda, olha o peito dessa Olha só que linda gente, olha lá atrás, eu vou aproximar a imagem Olha elas chegando A Nip, o nosso chinão, tudo acompanhando Olha a Maricota, olha ali, olha essa aí que gole, essa é a Kim Que gorda que ela está, todas gestantes, olha lá gente Final de tarde, chamando elas para o aprisco Algumas das matrizes, ali está chegando mais Olha a tranquilidade, ali tem um gato, aqui tem a Niki, ali tem as ovelhas Essa que está vindo na frente é a 16 Essa é a única que está de rabo Elas estavam bem no fundo do piquete Já estão chegando já, cansadas do percurso Olha aí Opa Alguém está tossindo Nós vamos ter que fazer a medicação Acho que é na filhote da 6 Opa, eu estou bem na frente da arvorezinha Na filhote da 6 É que estava tossindo, eu acho que é essa aqui Que é a 6 Filha da 6 3, 5, 7 Olho no produtor Oi meninas Oi, será que veio todo mundo? Será que veio todos os machinhos? É, querida Teus filhos, né? Cadê teus filhos? Ah não, essa não é a 2 Essa é a 362 Que também queria O do Natal está lindo Tudo aí Opa, quem está tossindo? Vamos ver É, a da 6 de novo Que está tossindo Já vamos medicar É, a da 6 de novo É, a da 6 de novo